O curso Gestão de Risco de Emergências em Saúde Pública COVID-19 tem como objetivo geral capacitar profissionais para atuarem prospectivamente em emergências de saúde pública, com ênfase na preparação e resposta, de modo a incentivar uma mudança qualitativa no processo de gestão de riscos. Contou com o apoio do programa Vigiar SUS, que foi lançado pelo Ministério da Saúde após a COVID-19 e tem como objetivo fortalecer e modernizar a área de vigilância e resposta em saúde. E a participação do Observatório COVID-19 da Fiocruz, pensado para durar no máximo 15 semanas, com uma hora de estudo por dia, encontra-se organizado em três módulos. No primeiro módulo, aulas sobre contexto, conceitos, premissas básicas e princípios do SUS para gestão de risco de emergências em saúde pública. O segundo módulo, com aulas específicas para gestão de risco de emergências em saúde pública, com uma aula de introdução e outra sobre o papel do SUS na gestão de riscos. E o terceiro módulo contém aulas de preparação e resposta, gestão da informação e conhecimento, comunicação de risco, logísticas, lições aprendidas. Esperamos que todos vocês e todas possam aproveitar ao máximo esse curso, seus módulos e suas aulas e que esse curso possa contribuir efetivamente para uma mudança qualitativa nas capacidades de gestão de risco de emergências em saúde pública e que possamos enfrentar cada vez melhor as emergências atuais, assim como as futuras. Bom curso para todos!